oi oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de notsoberro aqui no nosso canal denessa gamer estamos aqui com a nossa zoe gente que no episódio passado descobriu que está grávida e eu vou avisar vocês gente já está super preocupada e vejam só é natal aqui gente é natal da nossa zoe vamos chamar nossa família para vir até aqui porque as oito em algumas conversa importante aí né para conversar com seu pai e sua mãe vocês já sabem o que é né gente bom como é natal aqui deixa eu ver o que nós podemos fazer aqui admirar luzes acender a árvore vou pedir para acender a árvore calma moça calma eu sei que está preocupada tá até com sono gente por isso que ela fez esse cafezinho ela vai beber o café olha que linda é muito gata essa menina depois vamos decorar aqui vou fazer algumas coisas para o nosso natal ser maravilhoso ó é ver procurar decorações de inverno isso mesmo ela tá desconfortável gente porque vejam só enjoo matinal zoe acordou se sentindo violentamente doente como se alguma coisa empurrasse suas entranhas por dentro então né gente além de estar se sentindo incomodada por estar grávida ela tem algumas coisinhas a resolver e uma coisa que tá assim passando muito pela cabeça de zoe né ela tá se perguntando essa é a realidade é de quem é o bebê que ela está a esperar mas tem gente por aqui mas não depois ela canta aqui quando seus pais estiverem aqui e olha gente esse boneco aqui quem é esse boneco aqui gente eu não coloquei esse boneco aqui não não estou entendendo a que ela procura as decorações verdade vou vender essas decorações aqui que na verdade eu já tinha decorado aqui a casa né não vendo que a gente ganha uns cruziditos né ok ela já tinha decorado aqui na verdade o nosso apartamento né não sei se vai mostrar alguma coisa aqui a fora não faz apartamento já está contando aqui como decorado e hoje ela não vai trabalhar né gente ela tá aqui ó pra ser promovida tá tá nível 3 na sua carreira mas ela não irá trabalhar devido ao natal então vamos chamar depois os nossos pais para virem até aqui a nossa zoe andou se perguntando nem dormiu direito essa noite preocupada né quem é o pai do bebê ou da bebê gente será que é o nosso henry ou será que é o nosso anderson não sei ela acha que é do anderson né como ela teve a primeira vez dela com o anderson ela tem certeza de que é do anderson então está pensando em trazer o anderson até aqui para falar para ele o que está acontecendo que ela está grávida e aqui ó vem aqui ó vamos aqui ó encher e chamar a nossa rubizinha para se alimentar que ela tá com fome ó vai lá vai encher enche aqui enche e chama a rubizinha mas ela tá feliz também gente tá comendo por dois até até contente vai lá rubi o homem sua linda vai comer e olha que eu digo eu coloquei na rubi gente que fofura para passar o natal com a gente e vestido maravilhoso eu quero dar uma voltinha com a rubi vou fazer o seguinte deixa eu ver aqui como que tá a nossa zoe tá bom tá bem gente tá bem vou pedir para ela vir aqui ó vai limpar isso aqui ela vomitoria ficou dozento e vai escovar os dentes a gente dá uma caminhadinha aí com a nossa a nossa rubizinha e eu quero chamar o anderson porque ela quer revelar para o anderson que está grávida né ela quer que o suposto pai de seu filho ou sua filha saiba primeiro do que qualquer um né porque ela já vai revelar para os seus pais assim que chegar a noitizinha que for o natal aqui gente estamos só com quatrocentos e vinte e sete simulhos precisamos arrumar um jeito aqui de fazermos é dinheiro e aí rubizinha você tá bem a gente vai dar um rolezinho com você depois tá é vamos aqui cuidado com animais ir caminhar caminhada curta vamos dar só um rolezinho com ela vamos ver primeiro que ela vai trocar de roupa depois né porque elas têm se nunca trocar de roupa vamos trocar de roupa tá meio que nevando tá coloquei essa roupa nela coloquei mas veremos se ela ficará com essa ou se ela vai trocar de roupa conforme ela senta friozinho sim trocar de roupa gente porque daqui a pouco começa a aparecer a barriguinha dela né e eu acho que ela ficou mais bonitinha que essa roupinha aí né vamos nós dar um passeiozinho eu vejo eu consigo ligar para o anderson aí o anderson vem até aqui a gente conversa com anderson fala pra ele sobre nossa gravidez pra ver também o que ele acha né gente pra ver o que que ele prefere pra ver o que que ele pretende fazer em relação a nossa gravidez olha que bonitinha a gente dando um rolijinho e fofa parece que depois que ela descobriu a gravidez ela se sente mais mulher mais madura a gente que saco esse negócio aqui em isso aí ela tá pensando já em fraldinhas gente ela tá muito mal tá passando muito muito mal mesmo bom como aqui para completar a aspiração dela a gente precisamos ter mais um super encontro que tal a gente marcar o encontro com anderson eu acho que seria uma boa vamos marcar o encontro com anderson e ruby dessa vez vai conosco gente isso aqui é um saco se sobe e desce mas vocês sabem né a culpa não é minha vamos lá vamos marcar o encontro com anderson a gente já revela a gravidez pra ele né falar que o filho é dele porque não somos besta né gente ela tem quase certeza absoluta de que o filho é dele então ela quer revelar pra ele ele será pai vamos ver como ele vai reagir com a notícia bora convidado para um encontro ok gente aqui chegamos no nosso encontro a nossa zoe vai levar direto para o banheiro gente deu até um piririna pobre só de saber o que vai ter que revelar aqui para o nosso anderson e aqui temos alguns objetivos para tirarmos ouro né e completarmos aqui a aspiração dela vou fazer de tudo para esse objetivo dar certo vou chamar aqui a nossa ruby para vir aqui conosco tá não vou poder dar muita atenção para a ruby mas tá certo vamos usar o banheiro garota vai usar fazer xixi como uma campeã que ela tá fazendo aqui gente esperar animal não vai lá vai dar tudo certo e olha aqui comendo por dois é emocionante descobrir uma vida crescendo dentro de você sim ela tá feliz por estar grávida né não muito pela situação mas por estar grávida sim e ela mal falou quando ela tá muito nervosa até brilina pobre hoje o dia são vamos aqui gente vamos lá vamos dar um beijo nele vamos tentar acalmar os nervos aqui a gente não é uma tarefa fácil né vocês entendem o lado dela ou não não é uma tarefa muito fácil para ela explicar para ele contar o que está acontecendo ela só chamou ele aqui e falou que precisava conversar com ele seriamente e foi sentar ali ela vai sentar aqui agora e aí vamos conversar né gente antes da grande notícia já apareceu para dar grande notícia mas eu vou devagar eu vou alegrar o dia dele vamos alegrar o dia e tá feliz porque é natal isso tá feliz porque é natal vamos fazer uma pose sensual para ele vamos deixa eu ver vamos em amigável perguntar sobre saúde gente deixa eu ver se vai aparecer aqui pra dar grande notícia novamente tá vamos ver aqui confessa medo de vampiro apareceu da grande notícia ali vamos primeiro compartilhar o espírito de festival de inverno no caso de natal para poder acalmar ele e aí gente aí a gente vai cantar sobre festival de inverno e dar a grande notícia a gente tem que acalmar ele né gente ai meu deus que nervoso eu estou muito nervosa por ela também gente eu tenho certeza que vocês também lembrando que ela não tá dando golpe no anderson tá gente ela tem certeza de que o bebê que ela está a esperar é dele agora a gente chegou o grande momento de dar a grande notícia olhem aqui olhem aqui ela tá disfarçando olha lá tá trocando aqui o bebê ela desvencilou trocou de conversa trocou de conversa tá com medo gente tem uma conversa profunda isso eu acho que ela deu viu gente a grande notícia pra ele eu acho que ela chegou a dar sim hein ai gente tadinha vamos dar risada eu acho que ela chegou a dar a grande notícia vamos abraçar ele e vamos aqui em romântico declarar amor eterno declarar amor eterno pra ele agora eu vou te amar eternamente é vamos ter um bebê juntos isso se bem que ela acha ele um pouco imaturo viu gente ela acha ele um pouco imaturo mas eu faço filho dela fazer o que beija as mãos expressa a ternura eu não vou dar presente pra ele agora porque ele vai conosco até nosso lar doce lar vamos aqui ter mais uma conversa profunda ele tá super feliz eu acho que ele ficou feliz em saber que ela tá grávida veio eu vamos ver tá faltando aqui beijo apaixonado vamos beijar ó expresse paixão pelo romance zombo gente ela gosta dele mas ele é meio molecão ele é meio molecão ela acha oferece massagem ele é igual de massagem ele é igual de massagem ó gente eu vou propor vamos propor aqui vamos ver se ele vai aceitar se casar com a gente né lembrando que ela está fazendo tudo isso porque ela acha que o bebê é dele tá gente e ela não quer que o filho dela ou filha dela cresça sem pai tá e ele aceitou olá gente olha que bonitinha tá tá vamos aqui deixa eu beijar o pescoço tentar se reduzir ah já completou ali né do beijo romântico eu acho que esse aqui será ouro também e oferece rosas pra ele bubizinha tá ali gente bubizinha tá de boa então gente somos noivos ai meu deus do céu vamos cantar aqui em conjunto com ele cantar dueto controlling com Anderson gente até que canta bem hein e gente vejam aspiração concluída Zoe encontrou o amor em todos os lugares e realizou o seu sonho de se tornar profunda conhecedora do romance traço ganho sedutora essa sim nunca causa ciúmes ó recompensa recebida um encontro lendário com lembranças há algo especial no inventário da família grupo veremos isso depois então concluímos a aspiração da nossa Zoe gente agora só temos algumas tarefinhas para concluirmos aí e agora gente o que vocês acham será que será fácil para a nossa Zoe revelar para sua mãe e para o seu pai que está grávida e outra ela vai falar que está grávida do Anderson e também de quebra já vai revelar que noivou com o Anderson gente será muita coisa para o pai e a mãe da nossa Zoe descobrir assim de imediato de cara né gente mas se vocês querem saber se eles irão aceitar ou não e também acompanhar o Natal desta linda família não deixe de assistir ao próximo episódio de Not So Berry e não deixe de deixar seu like compartilhar se inscrever no canal se você for novo por aqui e digam nos comentários vocês acham que o bebê é de Anderson ou de Henry será que a nossa Zoe se precipitou pedindo o Anderson em casamento e revelando que o filho é dele antes de ter a absoluta certeza de quem é este bebê descobriremos no próximo episódio um super beijo a todos vocês a gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer um beijão e tchau 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 tchau